Você está sabendo da atualização da tabela de frete da NTT 2024? A mais recente atualização foi agora em julho de 2024 e para usar a tabela da NTT e descobrir quanto cobrar pelo frete é só assistir esse vídeo até o final. Vamos lá? Vou fazer um breve resumo sobre a criação dessa tabela. A tabela de frete mínimo da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, foi criada em 2018 como uma resposta às demandas dos caminhoneiros durante a greve nacional que paralisou o Brasil. A criação da tabela de frete mínimo foi uma medida emergencial para resolver a crise causada pela greve dos caminhoneiros, definindo quanto eles deveriam receber no mínimo pelo transporte de cargas. A lei diz que essa tabela deve ser revisada a cada seis meses para refletir mudanças nos custos, especialmente o preço do diesel. Já explicamos sobre o que é a tabela da NTT aqui no canal, eu vou deixar um card aqui em cima o vídeo para você assistir depois. E quais mudanças vieram com a criação da tabela de frete da NTT? Antes da tabela da NTT, por exemplo, imagine que o Antônio, um caminhoneiro, recebia mil reais para transportar uma carga de São Paulo para o Rio de Janeiro. Mas seus custos, diesel, manutenção, eram de 900 reais. Ele ficava apenas com 100 reais de lucro. Depois da tabela da NTT, ficou definindo que o mínimo que o Antônio deveria receber por essa viagem é 1.500 reais. Agora ele cobre os custos e tem um lucro maior. Importante destacar que, como o próprio nome já diz, a tabela sugere o valor mínimo que deve ser cobrado em determinado trajeto e nada impede que o transportador cobre acima desse valor. E o que mudou com a atualização da tabela de frete da NTT em 2024? A atualização traz quatro tabelas com os coeficientes de pisos mínimos de transporte rodoviário de carga, que podem te ajudar a fechar o cálculo. Para calcular o valor correto do frete, o caminhoneiro deve encontrar o tipo de carga, saber a quilometragem da viagem e verificar na tabela o custo de deslocamento e descarga. Agora pega o papel e a caneta porque vamos para a fórmula. A fórmula é distância em quilômetro vezes o custo de deslocamento mais o custo de carga e descarga. Para simplificar, você pode fazer esse cálculo automaticamente. Clique no card aqui em cima e calcule o valor correto do frete na nossa calculadora atualizada. A escolha entre as tabelas depende se o transportador ou o caminhoneiro usa seu próprio veículo, rebox, semi-rebox e carrocerias ou se é fornecido pelo contratante. Vou deixar no card aqui em cima a tabela para você consultar. Agora veja só como ficaram as tabelas com os coeficientes de pisos mínimos de transporte rodoviário de carga após a atualização em julho de 2024. Quer ver as novas tabelas? Já se prepara para o print. Tabela A, de transporte rodoviário de carga, lotação. Tabela B, operações em que haja a contratação apenas do veículo automotor de cargas. Tabela C, transporte rodoviário de carga, lotação de alto desempenho. E a tabela D, operações em que haja a contratação apenas do veículo automotor de cargas de alto desempenho. Vou deixar o link para você acessar as tabelas atualizadas na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E aí, gostou do conteúdo? Conheça a ActiveCop e as nossas soluções para simplificar a logística e transporte. Aproveite para seguir as nossas páginas nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no TikTok e no LinkedIn. Muito obrigada e até a próxima! Até a próxima!